Nesse vídeo nós vamos fazer a rapidinha da questão 178 da primeira aplicação do Enem em 2018. Galera, pra ver uma resolução mais detalhada com dicas de cálculo rápido, o link tá na descrição, hein? Vamos lá, ó. Aqui nós temos três equipes que percorreram uma determinada distância, cada uma foi dada a velocidade e o tempo. E a gente tem que colocar as distâncias ordenadas aqui. Vamos calcular cada uma delas, ó. A equipe alfa, que é a distância alfa, percorreu em 90 minutos, ou seja, em uma hora e meia, percorreu com uma velocidade média de 6 quilômetros. A distância, basta multiplicar a velocidade pelo tempo. Então, velocidade é 6, o tempo é 1,5. 6 vezes 1,5 dá 9 quilômetros pra alfa. A equipe beta, velocidade é 5 quilômetros, vezes o tempo, que é 90 minutos. 90 minutos é 1 hora e meia. 5 vezes 1,5 vai dar 7,5 quilômetros. É a distância que a equipe beta percorreu. E, por último, a distância da equipe gama vai ser velocidade da equipe gama, que é 6,5, vezes o tempo, que é 60 minutos, é 1 hora. Então, nos dá 6,5 quilômetros. Então, olha só. Esse número é menor que esse, que é menor que esse. Então, D gama é menor que D beta, que é menor que D alfa. Gabarito letra alfa. Pessoal, não se esqueçam que essa aqui foi a rapidinha da questão 178. Pra ver uma resolução bem mais detalhada, com uma manha, uma dica rápida pra efetuar esses cálculos de cabeça, vocês têm o link na descrição. Valeu, pessoal. Um grande abraço e até a próxima.